Aê, MCLM, certo? Pedido é um pedido, três fortes aí pros amigos demais Alma tá milhão, ó vento tá milhão, cantandosa tá milhão E diz o outro com alemão, sai de dentro do cartucho, certo? Loco tá na pista, vai andar pesado, na proteção de Deus, para os fuzil do lado Se vinha da baque, querendo meter bronca, o terror do B.A. É o playboy, o sombra, só periculoso, o pique terrorista Equipe tá montada, puxa pro Catarina, a Naya tá pegando, bicho em coco na mão Bota a cara pra tu ver, cheio de ódio ao menor bom X9 vai morrer, aqui é sem gracinha, o machado tá molado Na mão de uma cumbinha, aplica de 3 em 3, pra não perder a corrente L.O. tá bolado, tá todo o remetente XT e o pichote, bota o bagulho doido, e escuta o rajadão Tranquilidade é o famoso, Flamengo e o gordão Esses caras são valados, se mexer com o JJ Mas quem rasga na bala, o complexo tá formado Só ata e meiota, é os pitipo do moço Calma não, canto o bandouro Aê, sem norose, mané Tá pé reto, certo? E aí, dois pés do Dendê É só couro com coça, moleque do Pedido é um pedido Três forte aí pros amigos demais A alma tá milhão Ó vento, ó tá milhão Tá grandosa, tá milhão E dizia ouro com alemão Sai de dentro do cartucho, certo? Loco tá na pista Vai andar pesado Na proteção de Deus Para os fuzil do lado Se vinha da baque Querendo meter bronca O terror do BR É o playboy, o sombra Só periculoso O pique terrorista Equipe tá montada Puxa pro Catarina A Naya tá pegando Bicho em cuco na mão Bota a cara pra tu ver Cheio de ódio é o menor bom X9 vai morrer Aqui é sem gracinha O machado tá molado Na mão de uma pumbinha Aplica de três em três Pra não perder a corrente L.O. tá bolado Tá cor no remetente X.D. e o pichote Bota o bagulho doido E o escudo rojadão Tranquilidade é o famoso Flamengo e o gordão Esses caras são baladas Sem mexer com o J.J. Magrim rasga na bala O complexo tá formado Só raca e meiota É o pedido do moço Almano que é tudo Aê! Sem neurose, mané! Papé reto, certo?